Olá meus amores, o vídeo de hoje é de uma loja exclusiva que vocês me pedem muito, praticamente todos os vídeos tem comentários sobre essa loja, então eu decidi hoje trazer com todo carinho, bem detalhada, então se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, já deixa aquele super like, convida todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não for inscrito, tá saindo um vídeo mais legal do que o outro, um vídeo melhor do que o outro, então se você ainda não segue o canal dela, não é inscrito, você está perdendo, aproveita e me segue no Instagram também, que lá eu tenho conversado muito com vocês, papeado sobre muitos assuntos, tenho interagido bastante, então meus amores, bora pro vídeo! Então meus amores, hoje nós vamos falar sobre a Del Rô Atacado, é uma loja que vocês me pedem muito pra gravar, praticamente todos os vídeos tem comentários sobre essa loja, então hoje eu decidi trazer pra vocês com todo carinho. A loja Del Rô, eles enviam a partir de 6 peças, podem ser peças variadas, eles enviam pelo correio, pelo ônibus e você pode retirar na loja também, só que pra retirar na loja você precisa pagar 2 dias antes da retirada e eles entregam a partir das 10 horas da manhã na porta da loja, tá bom? E praticamente todas as lojas vocês estão dizendo que eles não atendem, que eles demoram pra atender, mas gente, as lojas eles estão com uma demanda muito grande, inclusive a Del Rô atende por ordem de chamada, então eles dão preferência a quem chamou primeiro e assim vai atendendo a fila toda, tá? Não significa que você chamando hoje eles vão atender hoje, mas eles atendem todo mundo sim, separam os pedidos, e com os preços da loja, gente, é um preço muito baratinho, vale muito a pena, são peças de qualidade, peças maravilhosas e que estão super na moda, então tem muitos pedidos diariamente, mas eles atendem sim, demora um pouquinho por conta de tudo que tá acontecendo e por conta da pandemia, todas as lojas estão com uma demanda gigantesca, mas eu garanto pra vocês que eles atendem, tá bom? Agora vamos às peças, meus amores, vocês têm me pedido muito, muito, muito pra trazer conjuntos pra vocês, eu atendi o pedido de vocês com todo carinho e hoje eu trouxe alguns conjuntos da Del Rô. Esse verde militar, ele está saindo 30 reais, o de manga curta que eu vou mostrar pra vocês, e o de manga longa que está saindo 32 reais. O tecido dele é viscolaiva, como vocês podem ver, ele fica bem agarradinho no corpo, sabe? É mais pra aqueles dias assim com ventinho, não é aquele conjunto para o inverno em si, porque ele é um conjunto mais fino, mas pra esses dias que tá solzinho e aquele ventinho chato, então, atende super bem esse conjunto. Ele tem no tamanho P, M e G, tem muitas cores, e eles também, gente, vendem as peças totalmente separadas. Se você quiser, você pode comprar só a blusa manga curta ou só a blusa manga longa. A blusa manga curta está saindo 10 reais, a manga longa 12 reais, tamanho P, M e G. A calça jogger, ela está saindo 25 reais, ou 5 calças por 100 reais. Porém, tem várias cores, dá pra você escolher a cor que você quer, mas lembrando que é aquele conjuntinho mais fininho, como vocês podem ver no modelo, ele fica bem agarradinho por ser de viscolaica, que é um tecido mais fino. Mas não deixa de ser lindo, tem muitas lojas com esses conjuntinhos. Esse da Del Roo, gente, tá incrível, é fabricação própria deles e fica lindo. A calça jogger, como vocês podem ver, ela é cintura alta, então fica bem bonito e fica um look assim pro dia a dia sensacional. Lembrando a vocês que tem várias cores e você pode comprar peças variadas no atacado, sendo 6 peças, tá bom? Agora, meus amores, vamos falar sobre esse conjunto, a coisa mais linda de manga bufante. Vocês sabem, em todos os vídeos eu falo pra vocês que eu sou apaixonada por mangas bufantes, vai usar muito agora no inverno, usou bastante no outono, usou no verão, na primavera, porque a manga bufante voltou com tudo esse ano. Então tem esse aqui pra essa passagem de estação de outono pra inverno, tem estados que é verão o ano todo, então dá pra super adquirir, porque é um tecido, a viscolaica, ela é um tecido super gostosinho, não é um tecido quente, é um tecido muito gostoso, dá pra você usar tanto nesses dias meio friozinho, quanto em cidades quentes, tá? Esse conjunto de manga curta, ele tá saindo 35 reais, mas olha que coisa linda essa manga bufante dele. A calça, como eu falei pra vocês, ela já é um pouquinho assim, cintura alta, ele está saindo 35 reais e a blusa vende separada, tá? 15 reais a blusa e a calça, como eu falei pra vocês, 25 reais ou 5 calças por 100 reais, tá? Lembrando que o conjunto também, ele é de viscolaica, então você pode ir super arrasada, dá pra você juntar com a amiga, com a prima, com a tia, e, gente, comprar cada uma, dois conjuntos e ainda vai sair no lucro, porque fica lindo no corpo, ele super modela, ele dá, assim, um diferencial, você pode colocar com tênis, com salto, com uma botinha que eu não curto, que vai ficar lindo do mesmo jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês uma blusinha maravilhosa, gente, virou a sensação em todas as lojas no Brás tem. Essa da Del Rô, ela tem um diferencial, que eu agora vou mostrar pra vocês na foto, lembrando que no final do vídeo eu deixo todas as fotos em tela grande, tá? Não fica aqui mais do meu ladinho, pra vocês conferirem. E no Instagram deles tem muitas peças, e também no Instagram deles tem fotos mais de perto, mais de longe, tem no corpo da modela inteiro, pra vocês terem uma noção de como fica realmente no corpo. Eu sempre falo pra vocês que vale muito a pena, pra vocês lojistas que tem loja, e as lojas do Brás que colocam fotos no corpo da modelo, gente, isso é muito mais fácil pra quem vai comprar, porque dá pra ver como fica no corpo. Aquelas peças que estão, assim, na arara ou no chão, pra fazer as fotos, elas ficam lindas. Porém, no corpo nós temos uma noção de como fica, e já dá pra você meio que entender qual é o caimento da peça. Tá bom? Então vamos à Muscle Tea. Eu não sei se é Muscle, Muscle, Muscle. Vamos à regatinha Muscle Tea. Gente, eu não sei se fala Muscle, 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 mas eu sei que ela é a sensação, que são essas regatinhas com ombro, com ombreira, que tá super em alta. Essa é uma peça super fashionista, ela fica linda no corpo, dá pra você montar vários tipos de look, tanto elegante, como para o dia a dia, como looks mais diferenciados, porque é uma peça que tá super a sensação, todas as lojas estão adquirindo, e vale a pena vocês comprarem também, porque ela é a coisa mais linda. A deles, ela tem esse diferencial com recorte no busto, a golinha um pouco mais alta, que eu achei incrível, e ela está saindo, gente, por apenas 20 reais. Ela é tamanho único, veste até o tamanho 42, e ela vem com essas ombreiras, que é o que eu falei pra vocês, que é o diferencial dessa regatinha. Tem variedade de cores, tem de oncinha pra quem gosta, tem várias e várias cores, como eu disse pra vocês no Instagram deles, vocês podem entrar e ver que tem várias cores dessa peça, mas eu já adianto que é super sensação. Se você ainda não comprou pra sua loja, menina, você tá perdendo tempo, porque essa blusa tá saindo muito, tá a febre da Muscle, eu acho que é assim que fala. Meus amores, vamos à tão famosa calça camuflada, que é uma calça que usa super todo inverno, porque, gente, ela dá um diferencial, ela fica linda com looks mais pretinhos assim, e ao mesmo tempo você consegue montar um look elegante, descontraído, sem abusar em muitas peças. Então, na Del Rô tem a calça camuflada, ela é de bengaline, ela é tamanho único também, e ela está saindo, gente, só 35 reais. O tecido de bengaline dá sim pra você usar no inverno, ele já é um tecido mais grossinho do que a viscolaicra, porém, ele é um tecido, assim, bem justinho, que também se adapta no corpo, e deixa, menina, você com o corpo a coisa mais linda. Então, aqui na fotinho, vocês estão vendo que ela está com a calça camuflada, e um croppedzinho preto, mas aí você pode usar e abusar da forma que preferir, porque fica lindo. Essa calça usa todos os invernos, e ela nunca sai de moda, então, pode usar e abusar, que vai continuar, tá bom? Agora, meus amores, vamos ao quê? Acabamos de falar da calça, vamos falar da jaquetinha camuflada, gente. A jaquetinha camuflada também é tamanho único, e também está saindo 35 reais. Mas, assim, ela é uma jaquetinha mais curtinha, eles não deram detalhes do tecido dela, mas creio eu que ela é um boletinho, talvez um tactel, não sei, mas ela fica a coisa mais linda também. Como eu falo pra vocês, que no Instagram deles tem variedade de fotos, vocês podem entrar no Instagram e dar uma olhada pra vocês verem como fica. Se você quiser também, você pode montar o look todo camuflado, que também fica muito legal, por 35 reais a jaquetinha, e mais 35 reais a calça. Então, com 70 reais, você consegue ter duas peças camufladas no seu guarda-roupa, que são peças que nunca saem de moda. E por último, mais ou menos importante, vou mostrar essa jaquetinha de veludo texturizado pra vocês. Ela dá uma impressão de que parece um paetezinho, mas ela é um veludo texturizado. Ela também é tamanho único, e ele está saindo 25 reais. Olhem que linda é essa Boomer, gente. Fala sério, eu sou super adepta a Boomer. Eu tenho várias, porque eu acho que é uma peça-chave que dá pra você colocar um lookzinho todo preto, uma calça jeans, e jogar uma Boomer por cima, e você fica incrível. Agora, não menos importante, vou deixar todas as fotos pra vocês. Lembrando que no Instagram tem várias fotos, vários modelos, várias cores. Vocês podem entrar no Instagram deles, se comprarem, falem que viram no meu canal, que isso me ajuda muito. E agora vamos às fotos. Tchau. 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 Tchau.